E aí galera, sou o Jogos, sou de paraquilismo aqui da Queda Livre, domingão de sol, vou fazer um saldo com o Carlão E aí brother, beleza irmão? É a primeira vez, já fiz cocô antes viu família, vou nessa Já treinou? Está pronto para se divertir? Bora para o céu? Isso aí Carlão, bora lá irmão, vamos para lá que a gente vai O Cone não faz parte não, é só a família aí né Valeu galera, vamos ver se você vai ser aprovado E aí 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 E aí